Nubank comprando Easy Invest, nesse vídeo nós vamos falar sobre essa notícia e se ela se concretizar, será que teremos mais uma plataforma completa de investimentos? E o melhor de tudo, será que ela será taxa zero mesmo? Pessoal, esse vídeo era para ir para o ar no dia 12 às 19 horas, sábado às 19 horas. Porém hoje, na sexta-feira, dia 11, às 10 da manhã, já saiu a notícia que o Nubank realizou a compra da corretora Easy Invest. Então fica nesse vídeo e confere o que vai acontecer com essa compra, o que pode mudar com toda essa negociação. E está virando uma tendência. Tanto além dos bancos tradicionais estarem tentando comprar bancos digitais, as corretoras também estão trabalhando e diminuindo ou até zerando as corretagens. Agora, nós estamos vendo bancos digitais interessados em comprar corretoras já consolidadas. E tudo isso com o intuito de aumentar o seu portfólio de investimentos. E antes de nós falarmos tudo aqui a respeito dessa possível compra da Easy Invest pelo Nubank, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E também já aproveita aqui para você comentar. Você ficaria feliz se o Nubank comprasse a Easy Invest? E se você pudesse, pelo teu aplicativo do roxinho, poder comprar ações, fundos imobiliários ou ETFs? Você ficaria feliz? Se sim, deixa nos comentários. E essa notícia pega muitos de surpresa, pois várias pessoas já sabem que o Nubank tem prejuízos. E se ele tem prejuízos, como ele vai comprar uma das maiores corretoras do Brasil e uma das mais lucrativas também? Mas calma aí que a gente te explica. O Nubank tem investidores por trás dele e são fortes investidores. E qual é o objetivo deles? Eles estão pagando esses prejuízos para que o Nubank aumente a sua base de cliente nesse momento. Sendo assim, depois que o Nubank se tornar uma grande instituição, aí sim que eles vão começar a utilizar produtos para que isso possa monetizar o Nubank e eles comecem a ter lucros. E essa estratégia, querendo ou não, vem dando certo, pois o Nubank já se tornou o sexto maior banco em número de clientes do Brasil. Ele está apenas atrás dos maiores bancos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Em resumo, se essa estratégia de monetizar essa carteira de clientes no futuro der certo, oferecendo produtos pagos, o Nubank vai conseguir gerar muitos lucros no futuro. Inclusive, se você tem alguma dúvida a respeito dos prejuízos do Nubank, no final desse vídeo você pode encontrar aqui na descrição um vídeo no qual nós falamos exatamente sobre isso. Mas e qual seria a intenção do Nubank de comprar uma corretora? Na realidade, esse é o ponto fraco do Nubank, porque ele não tem bons investimentos para oferecer para os seus clientes. Atualmente, na Nuconta, você tem aquele rendimento automático da conta corrente, que rende 100% do CDI, e também agora o Nubank vai disponibilizar um RDB com rendimento de até 118% do CDI, porém vai ter prazo para você resgatar. Nós já temos um vídeo onde nós abordamos essas modalidades de investimento do Nubank e também vai estar aqui na descrição desse vídeo. E como o Nubank não tem nenhuma boa opção de investimento para que as pessoas possam diversificar seus investimentos dentro da plataforma, essa compra da Easy Invest é muito estratégica, porque aí sim o Nubank passa a ter uma plataforma completa de investimentos. Já imaginou você ter tudo na plataforma do teu roxinho? Você poder ter tanto teu banco digital quanto sua corretora no mesmo lugar? Porém, vale aqui destacar que ser um banco e corretora não é nenhuma novidade, afinal o Banco Inter já é dessa forma e a modalmais também. Porém, quando nós falamos do Nubank, nós estamos falando do sexto maior banco do Brasil, e se ele realmente comprar e investe, ele vai poder oferecer esse produto para mais de 25 milhões de pessoas. Já imaginou 25 milhões de pessoas ter na palma da mão a opção para poder comprar ações, títulos do tesouro ou diversos títulos de renda fixa? Mas e voltando ao assunto, como que o Nubank vai ter dinheiro para comprar essa corretora? Bom, lembra que a gente falou que tem os sócios que bancam o Nubank? Pois é. Então, nas rodadas de investimentos desses sócios, o Nubank tem um caixa acumulado de 7 bilhões de reais. E agora, na última rodada de investimentos, eles conseguiram levantar mais 1,65 bilhão de reais. Ou seja, eles têm bastante dinheiro para fazer essa aquisição e fazer outras ainda no futuro. E se falando em instituições completas, isso vai se tornar cada vez mais comum. Depois já temos o Banco Inter, a Modalmais, o Banco Next, que pertence ao Bradesco, e agora já conta também com a Ágora, corretora de investimentos integrada. A corretora XP também pretende fazer isso, ela já está lançando o seu banco digital. E até se falando em corretora XP, quem aí não viu aquela briga, aquele atrito entre a XP e o Itaú nos comerciais? A XP dizendo que o Itaú não oferecia bons investimentos, o Itaú dizendo que a XP cobrava muitas taxas. Mas enfim, se a gente for olhar bem a fundo, isso pode ser somente uma estratégia de marketing. Por quê? Porque o Itaú é dono de 49% da XP. Sendo assim, a XP vai sair com esse banco digital aí e todo mundo ganha, né? E uma briguinha faz os dois serem notados. E nós realmente esperamos que essa negociação se concretize, que realmente o Nubank compre a Easy Invest. Afinal, até se falando das duas empresas, tanto a Easy Invest quanto o Nubank, até as cores são parecidas. Parece que tudo está contribuindo para que essa transição seja algo muito tranquilo e seja uma boa experiência para os clientes. Pois já imaginou no seu roxinho, literalmente você ter uma corretora, um banco digital? Vai ser muito legal, porque isso vai ser disponibilizado para mais de 25 milhões de pessoas. Então, quem sabe isso pode impulsionar para que muitas pessoas comecem a investir em renda variável. O único ponto que fica é que hoje a Easy Invest cobra a taxa de corretagem. E o Nubank tem essa filosofia de ser taxa zero. Então, aqui fica a dúvida, né? Será que se o Nubank comprar a Easy Invest, ele realmente vai zerar a corretagem? Hoje, nós não temos essa resposta, mas realmente nós esperamos que eles continuem com essa filosofia, né Eduardo? Que seja mais uma plataforma completa e gratuita. Exato. Quem ganha com isso é principalmente o investidor iniciante, né? E o que a gente tem percebido bastante é que cada vez está mais comum essas instituições financeiras quererem estar completas, né? Ou seja, elas terem o banco digital e a parte de corretoras de investimentos, né? Elas querem que o cliente entre lá e tenha acesso a tudo, né? Exato. Foi o exemplo do Banco Inter, né? Ele começou como banco e depois trouxe a corretora, né? E no caso da XP está sendo o contrário, né? Ela era corretora e agora pretende trazer um banco digital, uma da O+, foi assim também, né? Ela começou como corretora e se tornou banco digital. E aí, pessoal, para você, você ficaria feliz se essa negociação acontecesse? Então deixa o teu comentário aí o que você espera disso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho